No mapa Reino das Nuvens Galera, esse mapa aqui é um mapa muito bom É um mapa de primeira qualidade Ganhou inclusive a premiação ano passado Por ser um mapa mais equilibrado Um mapa mais equilibrado, mais justo com todas as raças Um mapa onde os melhores jogos aconteceram ao longo do ano E, claro, não podia faltar aqui no Map Pool Na lista de mapas do Arena Cup Vai se movimentando aqui o jogador Seba Esse momentinho, esse comecinho de jogo Esse momento de comecinho de jogo Não tem muito segredo aqui Os dois jogadores tem que optar basicamente Se eles vão para a incubadora primeiro Ou se eles vão para a fossa de desova primeiro Ambos jogam de maneira segura Olha como foi coordenado isso aqui, pessoal Vocês viram como foi basicamente junto aqui Essa movimentação dos dois Para produzir esse fossa de desova Está praticamente ensaiado E, na verdade, está realmente ensaiado Esses dois jogadores são conhecidos São jogadores latinos de primeira qualidade Inclusive, marcando presença aqui Um jogador peruano, Bilord Para quem não conhece, o jogador Bilord Muito conhecido no Peru É uma das figuras que, inclusive, coexistem no cenário peruano com o Fênix Com o Chayons Enfim, uma figura conhecida Chama Bilord, esse cara aqui Que está sempre nos Arenas Cups Marcando muita presença E o Seba, né? Figuraça também, jogador chileno Finalista N vezes dos torneios Finalista dos Arenas Cups E, mais uma vez, está aqui com a gente A gente está acostumado a narrar esse cara aqui nas finais Mas hoje damos um passinho mais cedo Começamos até um pouco antes A acompanhar o jogo dele Diretamente nessa nossa primeira fase aqui, pessoal Saiam os primeiros Regnidios dele Começam a se movimentar pelo mapa A expansão natural dos dois já está em posição Esse duelo de posicionamento dos Suzeranos aqui Ele é clássico O jogador Zerg Quer sempre manter o melhor posicionamento Para monitorar a movimentação inimiga Ele tem que ficar esperto Tem um tempo ali O jogador quer invadir a base inimiga Ficar o máximo de tempo que ele pode Para coletar o máximo de informação que ele pode Só que daí tem um problema, né? Depois de um ponto Os Ergs começam a fazer rainhas E aí os jogadores vão fugir um da base do outro Correndo para uma posição mais segura O Belord já está aqui para a esquerda Não fugiu completamente Mas já está aqui bem para a esquerda Só na distância suficiente Para ver os dois gases O Seba já não adotou essa postura Ele já adotou uma postura diferente Saiu na diagonal aqui Eu gosto, pessoalmente, eu gosto mais Do que o Belord fez Eu acho muito mais interessante O cara tem a informação sobre o Gaze Ele está monitorando aqui Bem de longe Ele consegue clicar nesse extrator aqui Então ele consegue ver Não só se o extrator está ali Mas se ele quiser ser detalhista Ao extremo Ele consegue ver Quanto de gás Num determinado momento do jogo O jogador Seba já extraiu Então isso é bem É bem importante Esse controle da quantidade de gás Que o seu oponente tem Controle da quantidade de extratores Que ele já posicionou Isso define Ou te dá informação Pelo menos te dá indícios Da informação De o que ele vai fazer Que estratégia que ele vai adotar Se ele está fazendo Uma estratégia econômica Se ele está construindo Se ele está buscando tecnologia E vamos nessa Lagarta espinhosa Sendo posicionada na expansão natural Tem uma toca de barata também Sendo aberta Para o jogador Belord Fechando praticamente a frente Da sua expansão natural De uma forma Um pouquinho mais recuada Ele não fecha aqui A frentona Não fecha Esse afunilamento Mais comumente fechado Pelos jogadores Ele opta por um fechamento Mais no pé da rampa aqui O que é interessante É mais seguro Contra a Tatus Bomba Só que ele está fazendo Ele precisa de menos construções Do que Se ele simplesmente Colocasse aqui avançado Ele teria que micrar mais Teria que se preocupar mais Com as rainhas dele Agora Aquele suzerano Que estava aqui do lado esquerdo Está sendo enxotado Está sendo Tocado dali Pela rainha E na expansão natural O jogador Seba Posiciona duas câmaras evolutivas Pesquisa já O aprimoramento de ataques Ataques balísticos E a carapaça Zerg Nível 1 Já se preparando também Para um jogo de baratas É interessante que A gente vê uma reação Forte do jogador Zerg Hoje em dia A recente alteração Feita no balanceamento Do jogo Em que as mutaliscas Passaram a ser Muito mais frágeis No jogo de Zerg Contra Zerg Porque a lagarta espinhosa Passou a dar 45 de dano Por pipoco Na mutaliscas Sim, eu disse 45 É muito 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 grande O dano Que elas agora causam Nas unidades aéreas Claro Se referindo principalmente Ao jogo de mutaliscas No Zerg contra Zerg Que era uma coisa Muito comum Jogos de muta Contra muta Hoje é um pouco Menos comum Apesar da gente ainda ver Ainda ser relativamente comum Ver Porque o lance é o seguinte Antigamente Era comum demais Ficou imba Estava muito fácil Jogar de Zerg Contra Zerg Só com mutaliscas Era muito previsível Hoje você tem Mais alternativas Porque as mutaliscas Apesar de conseguirem Controlar o mapa Se movimentarem bem Pelo mapa Fazer ataques Rápidos Como faziam antes Elas estão vulneráveis E são facilmente Bloqueadas Pelo jogador defensor Por isso É muito Muito notável A gente vê o Seba E o próprio Bilord Os dois jogadores Optando Por jogar Com Baratas Bastante Realmente focados Em baratas O Seba Tem um timing Forte Ele já terminou De fazer o primeiro nível Dos ataques balísticos Para suas baratas Vem reconstituição Glial Primeiro Para o jogador Bilord Ele quer movimentação Antes de mais nada Mal sabia que ele pode Se encontrar com o Seba Com aprimoramento Já de ataque De armadura No meio do mapa Um ataque Carapaça Zerg E essa reconstituição Glial Só vai levar As baratas dele Para morrerem Mais rápido Então Me parece Bem mais interessante O jogado Que o Seba Está fazendo Mais importante Ter o aprimoramento De ataque De armadura Do que A própria reconstituição Glial A não ser que você Vai fazer algum tipo De rush Algum tipo De agressão Bilord Expande Uma terceira base Essa terceira base Muito forte Muito forte Porque tem as baratas Para se defender Elas conseguem correr De uma base Para outra Sem problemas Seba Vem agora Com o seu Primeiro contingente De ataque Atenção Total de 60 Subimentos de exército Para os dois jogadores Pequena vantagem De trabalhadores Para o Seba Bilord Vem com tudo Aqui Aproveita desse embalo Que ele tem Pela reconstituição Glial Vai dar um Terror ali No seu oponente No Seba E Já está pronta Ali a reconstituição Do Seba Também Já tem movimentação A terceira base Dos dois Já entra em atividade E eu quero chamar Atenção Para o controle De mapa Que o Bilord Tem com esses Suzeranos Aqui É muito bom Belíssimo controle De mapa Do jogador Peruano Se posicionando Com os Suzeranos Ao longo do mapa Abrindo bastante espaço Fica pronto O foco de infestação Vai ficar pronto Também E o Bilord Vai pegar Bem no ato Bem no tempo Em que não dá mais Para o Seba Cancelar Quer dizer Tem certeza Que o Seba Vai utilizar Essas unidades As hidras Já começam A ser feitas Pelo jogador Seba Mais e mais Baratas Vão Se acumulando Aqui nesse exército E o Seba Inclusive Não vai fazer O infestador Direto Ele vai fazer Os gafanhotos Duradouros Vai fazer Os hospedeiros Do enxame Enquanto isso O Bilord Vai maximizando Só com baratas Um total De 49 baratas Para o Seba Contra 63 Do jogador Bilord É impressionante É muita barata Vem com tudo Aqui o jogador Bilord Na direção Da terceira base Do Seba Tem que tomar cuidado O Seba Agora com a agressão Do seu oponente As baratas Vêm pela esquerda Se movimentam As hidras Fecham em volta Das baratas Atacando As hidraliscas Tem que tomar Muito cuidado Nesse momento O jogador Seba Muitas e muitas Baratas Do Bilord Chegando apenas 1-1 Já estão 2-2 As do Seba E com as hidras Mais o aprimoramento O jogador Seba Deve estar tranquilo Para defender Essas agressões A quantidade é maior Mas uma reposição Rapidamente Dá conta Dessa agressão Que o Bilord Está fazendo Três bases Contra três bases Só se movimenta Um pouquinho Seba volta agora Com um contingente De baratas Com muito mais Pontos de vida E vem pra cima Do seu oponente Um contra-ataque Forte do jogador Seba Limpando aqui A agressão Que o Bilord Vinha fazendo Termina de pesquisar Logo mais A tecnologia Ou melhor Termina de fazer A evolução Dos gafanhotos Dos gafanhotos duradouros Cadê o Abatur Cadê o Abatur Pra falar da evolução Fica pronto aqui Os gafanhotos duradouros Agora os hospedeiros Do enxame Do Seba São muito mais úteis São muito mais Importantes No campo de batalha Porque Os gafanhotos Vão poder ser Lançados Entre aspas Muito mais de longe Ele vai poder posicionar O hospedeiro de enxame Muito mais de longe Do que ele poderia Se não tivesse Os gafanhotos duradouros E isso quer dizer Que ao custo De nada Porque as unidades Vão aparecer sozinhas Ele vai manter O fronte de batalha Bem longe Do exército dele Só que tá meio sozinho Esse hospedeiro do enxame Tô sentindo que ele tá Meio forever alone Aqui Não sei se É muito negócio Pro jogador Seba Deixar só isso ali Nossa Perdeu ali Um hospedeiro do enxame De graça Só porque eu falei Que não sabia Se era negócio Dito e feito Ali o Bilord Pegou no ato Mas o Seba Já tá maximizado De novo Vem pra cima Jogador Bilord A 2-2 Finalmente As hidraliscas Estão muito perto As baratas Estão conseguindo encostar Com cavidade É do jogador Bilord A 2-2 Mesmo aprimoramento Do seu oponente As hidras conseguem fazer Um estrago muito grande Mas as baratas Vêm chegando Elas tão encostadas Começa a brigar Barata com barata Esse é o cenário Que o Seba quer ver E vem de posição Vem ferrões Também sendo pesquisado E o jogador Bilord É posto pra correr Uma vez mais Enquanto sua quarta base Tá sendo feita Quarta base do Seba Também vem aí Elas tão com timings Bastante próximos Bilord Bilord Não gostaria De deixar Essa quarta base Sair pro Seba Mas o Seba Se posiciona Ele colocou O exército dele Entre a base E o exército Do Bilord Quer dizer Pra filho Você encostar Nessa base Você tem que chegar Muito pertinho E pra chegar pertinho Tem que Passar pelo exército Por esse grande exército Se movimenta Seba 180 de suprimentos Na direção Da base do Bilord Que tem 160 Suzerano Sendo eliminados Cai bastante A contagem de suprimentos Do jogador vermelho E se prepara Pra agredir o jogador Seba As hidraliscas Estão ali Se reposiciona Com cavidade do Bilord Mais uma vez Aqui Nenhum dos jogadores Refaz o aprimoramento Só que o dano Por segundo Das hidras É muito grande Enquanto for barata Absorvendo dano E as hidras Causando dano A vantagem Vai ser sempre Do Seba Bilord Despenca em suprimentos O well played O well played É fim De jogo Antes mesmo De uma invasão De base Antes mesmo De qualquer incubadora Cair Bilord Decide aí Entregar a toalha Já no meio do mapa Ao perder um combate Absolutamente decisivo Tchau Tchau Tchau